Fala galera, beleza? Agora nós vamos fazer mais uma vez para mais uma aula do nosso curso O Azulejista.br Pessoal, hoje nós vamos fazer aquele passo a passo, aquele tutorial que eu expliquei para vocês sobre isso aqui Nivelador de piso Começamos o apartamento já galera E já estamos assentando aí Porcelanato 70x70 com nivelador de piso E muita gente pessoal tem dúvida de como usar o nivelador da maneira correta Por isso que agora a gente vai fazer duas aulas Essa aula eu vou explicar algumas coisas sobre o produto E na segunda aula eu vou fazer a aplicação do porcelanato Em várias peças usando o nivelador E explicando detalhe por detalhe de cada detalhezinho para usar o nivelador de piso Beleza galera? Eu já varri pessoal, só vou dar uma espalhada aqui nessa unidade Nossa argamassa está bem molinha Aqui pessoal, primeiro detalhe Primeiro detalhe Quando você for espalhar a argamassa Nunca encoste o dente da desempenadeira no piso Nunca encoste lá Porque senão ele vai não usar a face do piso E essa face do piso tem que estar limpa Para a gente poder pôr o clips Então você sempre Arrasta, deixando um centímetro Deixa uma folguinha Entre a massa e o piso Espalhou, arrasta no sentido só Aqui pessoal Ficou uma folguinha entre a peça e a massa E aqui a mesma coisa Aí pessoal, eu passo o dedo para dar essa limpada Você pode passar uma espuminha Se você quiser Um pedacinho de espuma também Eu estou acostumado a usar o dedo Então vai no dedo mesmo Com as laterais Com as laterais do piso limpa Agora a gente vai pôr o nosso clip Com as laterais do piso limpa A gente vai pôr o nosso clip agora Agora a gente vai pegar Nossa peça Coloca ela pessoal Em cima desse pilho aqui Afastada aqui um pouco Afastada Centímetros aqui Para você poder arrastar ela para lá agora Para baixo Vai ter que levantar Colocar um pouquinho mais de ar na massa E aí Vamos lá. Quando você encosta a argamassa selada embaixo com o cordão, arrasta bastante porque essa argamassa vai sedendo e vai igualando. Aqui como vocês puderam ver, faltou um pouquinho de massa, subiu um pouco a peça, isso acontece, contrapiso não tão perfeito, sempre acontece um pouquinho mais aqui e ali, levanta a peça, coloca, preenche, igual. Nunca trave o clipe, nunca trave o clipe se a peça que você estiver colocando está mais baixa do que a peça anterior, nunca. Se você perceber que essa peça está mais baixa do que a anterior, levanta, coloca mais massa, arrasta. Quando você perceber pelo tato que ela já chegou, só usa o clipe para travar. Beleza, galera? Vamos lá. Outro detalhe, outro detalhe, galera. Olha, eu raramente uso alicate. Raramente uso alicate. Por quê? Porque o que eu faço, pessoal, é nivelar a peça com argamassa. Quantidade certa de argamassa, arrasta. Ela chegou, você usa a cunha só para travar. Por que travar? Porque quando você faz força e essa argamassa cede, a mesma força que você exerce para baixo, essa força pode empurrar o piso para cima. Então, para ele não voltar na posição que você empurrou ele, para ele não voltar para cima, você trava o clipe. Prontinho, galera. Mais uma peça colocada. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional, como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui!